Moça Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar um pouco pra me ouvir Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça eu não tenho pressa pra te conquistar Moça eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Obrigado.